Pessoal, o presidente da Ucrânia falou que a Rússia vai invadir no dia 16, hein? Dia 16 é amanhã, não é isso? É amanhã, dia 16, olha que coisa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Birulir, o Ancap, Duduinho e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O presidente da Ucrânia disse... A manchete dos jornais, né? A manchete dos jornais é o presidente da Ucrânia disse que ela vai ser atacada na quarta-feira, dia 16 e não sei o que lá. Só que quando você vai ler o que o cara falou mesmo, não é bem essa a história. Olha só o que o cara falou. Dizem-nos que o ataque ocorrerá em 16 de fevereiro. Vamos fazer dele um dia da União. O decreto já foi assinado. Nessa tarde, desdobraremos a bandeira nacional, poremos fitas azuis e amarelas nas janelas e mostraremos ao mundo a nossa unidade. Não, meu amigo, o que ele disse é o seguinte. Estão falando por aí que a invasão vai ser agora, no dia 16. Não, não vai. Vamos fazer uma demonstração de união do povo ucraniano. Vamos botar bandeira. Vamos botar fitinha e coisa e tal. Por que isso? O que ele tá fazendo aqui? Porque fica esse pessoal todo falando que não vai ser a qualquer momento. E a gente sabe que não vai ser. Não vai ter invasão. Isso aí é uma jogada do Biden pra tentar manter alguma coisa viva no governo dele, que já morreu lá nos Estados Unidos. Então ele fica mantendo esse negócio. Não, que vai invadir. Agora vai. Nossa, agora vai invadir. O Putin já falou que vai invadir. E o Putin outro dia falou. Não, não vamos invadir. Vocês estão malucos. A gente não vai invadir nada e coisa e tal. Enfim. No final das contas, o que ele tá querendo fazer aqui é justamente uma jogada de marketing interessante, tá? Ele tá colocando uma data. É, vai ser no dia tal. E aí não vai acontecer nada no dia tal, como não vai acontecer nada em nenhum dia. E aí o pessoal dá uma acalmada na ânsia, né? No risco que eles têm desse problema, né? Então é aquilo que... É mais do mesmo. Não, não vai ter invasão da Ucrânia no dia 16 amanhã. Não vai ser invadida a Ucrânia. Vai ter a demonstração das bandeirinhas por lá. Certamente vai ter a demonstração das bandeirinhas. Mas no final das contas, não vai ser isso, né? O que tá acontecendo... Veja, eu não estou dizendo que a Rússia não tá fazendo esse joguinho também meio sujo pra tentar convencer a Ucrânia a não entrar na OTAN e coisa e tal. Não tô dizendo que não seja isso. Tem sim um fator de pressão nessa história toda por parte da Rússia. Agora, a Rússia não é maluca. O Putin não é maluco. Ele não come cocô. Ele sabe que se ele invadir a Ucrânia, ele vai se ferrar completamente. Então ele não vai fazer isso. Ele não tem como bater com os Estados Unidos. Não tem como ele brigar lá. Seria, primeiro, lógico, seria uma guerra muito feia, muito triste, mas não tem como a Rússia ganhar dos Estados Unidos em poderio militar. E se entrarem as bombas atômicas na jogada, meu, aí fudeu completamente. Até nós aqui vamos sofrer consequências dessa guerra. Mas, enfim, o que tá acontecendo aqui é justamente a tentativa do Zelensky, do presidente ucraniano, de acabar com essa parada ali. Não que pode invadir a qualquer momento. É, não. É dia 16. Pronto. Que aí passa o dia 16 e a coisa fica mais tranquila. Ou, pelo menos, assim, ele espera. Esperamos todos. Porque, no final das contas, essa coisa realmente tá sendo extremamente exagerada. Depois, justamente, um funcionário do governo disse que ele tava sendo irônico, né? Dá pra ver que ele tava sendo irônico. Dizem-nos que o ataque ocorrerá em 16 de fevereiro. É aquilo que eu falo. É que a imprensa tá tão ansiosa por uma guerra. Ela gostaria tanto de ter uma guerra na Ucrânia que eles não resistem, né? Eles perceberam que era irônico isso. Que não é que... Ele não tá dizendo que vai ser a 16 da guerra. Mas, se você pegar as manchetes, né? Todo mundo tá falando que não. Que é possível a invasão da Rússia, que não sei o que lá. Que vai invadir. Cara, é impressionante isso. Eu não creio que seja nem, assim, algo coordenado pelos democratas americanos. Não seja nem o Biden mandando os veículos de comunicação fazer esse tipo de coisa, não. É que pro veículo de comunicação, uma guerra é uma coisa boa, cara. Vende manchete, vende jornal e coisa e tal. Então, no final das contas, pra eles é uma coisa boa. Mas fica tranquilo, não vai ter nada lá, não. Já falou, já explicamos o contexto disso. O principal interessado nessa picuinha toda, nessa briga toda, é o Biden. Porque o governo dele tá desabando, popularidade tá no chão. E quando começa a acontecer esse tipo de coisa, já tá claro que ele vai perder o midterms lá. Que vai voltar a Câmara e o Senado como republicanos. Então, o que começa a acontecer nesse caso do governo? Começa a ter um monte de gente que para de apoiar o presidente. Começa a correr do presidente, começa a não obedecer mais. Então, o presidente precisa ter alguma coisa pra reforçar o poder dele. E é isso que faz o Biden com essa lorota de que, ah, não, a qualquer momento vão invadir a Ucrânia, não sei o que lá. Se você não me obedecer, você vai ser um traidor e coisa e tal. Caminhoneiros lá no Canadá, não, vocês estão traindo a pátria. Esse tipo de coisa. Enfim, briga de político impopular. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.